Meu Deus, parece que nessa aventura o Venom vai ter roubado a motinha do Bebê-Aranha E eles vão se vingar apostando manobras de moto em cima do Venom Ai, que droga! Eu acabei de ser demitido do meu emprego de entregador de pizza da pizzaria do Joe Agora eu tô ferrado e eu só tenho essa motinha porcaria Ô senhor, você está excepcionado no lugar errado Não! Quem é você? Parabéns, eu não tava enxergando nada Bebê-Aranha Filho, você sabe que não tem idade pra dirigir um caminhão, né? E você tá dirigindo uma moto muito feia, deixa eu ver ela Papai, ela é horrível Desce já da minha moto, filho Mesmo ela sendo horrível, olha o que eu consigo fazer com ela, olha só Calma, 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 calma Você é muito manobrista, papai? Eu tenho que te falar uma coisa Eu tinha uma motinha e o Venom ficou tirando sarro de mim e roubou a minha moto Não pode ser, filho A gente vai ter que ficar revoltado e ir atrás do Venom Esta será a maior ficarice que faremos Exato, filho Acabaremos com o Venom Vamos acabar com o Venom, você sabe onde é que ele tá? Não Você consegue subir na minha lambreta? Não, papai, não consigo subir Eu te peguei É, agora vamos encontrar o Venom Que eu não sei onde que tá Cara, o Venom, ele adora pegar um solzinho na praia, sabe? Por isso que ele é tão preto Por isso que ele é brilhado Exato E aí, a gente pode ir lá Encontrar aquele sarafrário E fazer manobra de moto por cima da cabeça dele E depois dar uma rodada na cara dele com a minha roda da minha lambretinha E fazer uma vigarice Cortar ele no meio Nossa Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, manobras super radicais Nós vamos evoluir a sua moto Como é que a gente vai fazer a evolução dessa moto? Eu acho que na Thumb essa moto ficaria diferente pra caramba E ficaria irada É verdade O senhor pode fazer com isso em cima da caixinha Uou, olha isso, filho Uou Olha esse mortal, olha esse mortal Você é muito bom, papai Ele tá ouvindo ali Cadê? Ele tá na forma humana Ali É ele mesmo É o Eddie Brock É o Eddie Rock? Ué Cai aí, filho Não tá saindo, filho Tá grudado em mim Ai, papai Eu sou tua teia A teia grudou no meu filho Deixa eu ver Não Água, água Água Filho Eu fiquei sem Eu fiquei sem física Filho 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 Ah Psss É, aponte, papai Olha, filho Vê, não tá fumando cigarro Isso faz muito mal, cara Com certeza Isso é uma coisa que se use Vem cá, vem cá, vem cá Vamos dar uma lição pra ele E a mensagem do Homem-Aranha é Nunca fumem, pessoal Aqui Papai Eu acho que eu consigo tirar no cigarro dele Deixa eu ver Opa Meu Deus Filho Papai Eu tirei o cigarro da mão dele Calma aí, calma aí, calma aí Ele ficou muito mal, filho Ele tá mal? Ele deve ser dependente químico do cigarro Por isso que você tirou o cigarro e ele morreu Ah, eu entendi Por que foi tão insta? Levanta, irmão Levanta, Venom Mas o Venom não é do mal? Ele vai virar o Venom, papai Ele vai virar o Venom Ele vai virar o Venom Ah Eu vou ter que fazer a manobra por cima desse Sarafrário Ali Ele virou É o Venom É o Venom É o Venom É o Venom Deixa eu dar uma lição pra ele É o Venom É o Venom Vai zoar meu filho de novo Toma, Venom Yeah Toma essa, Venom Toma essa Yeah Ele vai virar o manobra em cima dele Yeah Filho, mas o Venom tava com muita pouca vida Yeah Papai, é porque tem vários espalhados na cidade Você não sabe que o simbiote se separa? Ah, pelo menos ele morreu sorrindo, olha lá, filho Papai Venom, você tá me ouvindo, Venom? Como é que você tá? Você tá de boa? Nós somos o Venom E os meus sós e as na cidade Vão demorar você e essa moto Não Ah, eu te odeio, velho Toma Eu te odeio, Venom Faz uma manobra dele Outro Venom Outro Venom Ah, eu vou passar com a roda por cima dele Passa com a roda em cima dele, papai Tantantantantan Yeah Rapaz Papai, quando é que tu machucai Eu vou passar mesmo A fraqueza do Venom é fogo Olha isso Joga, papai Toma Pelo menos a minha moto tá intacta, filho Se minha moto quebrar, você vai ficar muito sateado Porque eu consigo fazer um monte de manobra com ela Não, não sei correr Não, a minha moto, filho Você me troca Editor, faz uma montagem com ela Moto, eu sempre vou te amar, minha lombretinha Eu sei que você era fraca e pequena Eu te amo, minha fagio It's been a long day Around you, my friend And I tell you I love my life Until you again Tá, filho, agora como é que a gente vai conseguir uma moto nova? Hum, com habilidades especiais Não, filho A gente vai ter que pegar uma moto de uma loja, filho Ah, porque pode ser, papai Mas como que a gente vai se locomover até a loja? Hum, com meu helicóptero Yes A gente precisa muito arrumar uma moto Porque a gente não tem uma Aqui É, papai Vamos procurar caça, caça, pesca Que nem procurar As coisas Uhul Você passou Nossa Essa vida é muito linda Estou vivendo no limite, papai Filho, a gente é muito radical Vou pousar nesse prédio Aqui em cima desse prédio De certeza tem uma moto Uhul Uhul Uou, olha, filho Apareceram mortos Olha só Eles caíram de pé, papai Ah Eu vou trollar meu filho Aí, consegui Volto, papai Olha só Ah Ah Não, não, não Não, não Eu vou trollar, papai Não Ah 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 Agora só eu tenho uma super moto Valeu, pessoal Até a próxima manobra de moto Uhul Não Ah